Maida, vem despejar essa água suja e volto com água limpa. Precisamos de terminar esse chão. Depressa. A visita deve estar mesmo a chegar. Vamos, vamos pessoal, vamos. Música 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 Mas tinhas razão, com um calor como esta até que soube refrescar, mas acho melhor deixar os balde aí, bem longe de mim. Se calhar é melhor andares com esta também. Tem certeza? Claro que sim. Não sou a única a fazer limpezas por aqui. E olha, nunca se sabe. Eu acho que um bem destes por hoje já chega. E sim, eu sei que foi um acidente. Não queres aproveitar para mostrar uma oficina? Claro. Pelo sim, pelo não, eu vou armado. Podemos começar por aqui. Esta é a área principal. Só usamos as melhores capulanas e as mais bonitas. Cortamos cada peça à medida, usando molhos diferentes. Cada capulana e outro tecido pode transformar-se num vestido, um fato ou até mesmo bolsa para senhoras. E podemos criar tanta coisa. Com uma mistura de tecidos podemos fazer verdadeiras peças de desenho. O que foi? Nada. Falas de uma forma tão apaixonante. É incrível. Deve estar atento. Senão não terás muita coisa para escrever no relatório. Relatório? Sim. Para mostras lá os chefes na cidade. O senhor Júlio disse que eles querem ver algumas peças e saber como é que nós trabalhamos. A propósito, trabalhas há quanto tempo para este toy? Uns dois anos. Uau, deve ser muito bom no teu trabalho. Acredito que sim. Só sei que esse relatório deve ficar bem top. Vamos ver as peças finais? Vamos. Vem cá, eu te mostro. Estas são as peças finais. Já está muita coisa embalada, mas podes ver aqui algumas peças. Vou-te mostrar uma coisa. Estás a ver este vestido? Passou de várias mãos até chegar aqui. Desde o desenho, corte, costura, até os acabamentos. Podes ver. É bonito, não? A sua filha tem que ter muito cuidado com esses homens da cidade. Só querem diversão. O que é que se passa aqui? Pai, eu estava a... Quer dizer, eu estava a mostrar as peças ao senhor e quando eu ia guardar o vestido, isto caiu e ele tentou... És uma mulher, Maida. Tens de te dar ao respeito. A culpa foi minha, senhor. Peço desculpas. É melhor deixarmos o resto da visita para amanhã. Tens de te dar ao respeito. 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 Pau, 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 pau. Deixa disso, filha. Precisamos de conversar. Tu sabes que és a minha filha mais velha. Tens irmãos mais novos que olhou pra ti como exemplo. O teu comportamento hoje com aquele jovem não me agradou. Mas, papai... Eu ainda estou a falar, Maida. Desculpa, papai. Eu não quero desculpas. Eu quero que tu protejas, filha. Filha... Esses homens da cidade não têm boas intenções de roubar gás puras como tu. Tenha cuidado. Onde está a tua tia? Fala. Onde está a tua tia? Titia não vai ver hoje. Estou a ver te avisar. Ninguém te viu. Ninguém falou contigo. E como é que a titia sabe o que eu quero? Titia está perguntando que é pra fazer a mesma coisa com a mãe da Maida? Não. Não, não, não. Nada disso. Eu só quero resolver este problema. É que meu marido só quer pensar na filha mais velha. E eu... Eu quero que ela desista desse sonho de estudar fora. Só isto. Titia já sabe disso. Mandou oferta. Não, não. Tinha de vergonha mas. Isso é gasto hoje do pastor. Só mas que sem mais te caches. Ah. A gente disse que é pra colocar a bolsa debaixo da bolsa de bolsa. Ela vai te pedir, sir. Que a ovelha amassa, siga as ordens do pastor. Pois é, filho. Preciso que me ajude a escolher dois cabritos. Tá bom, papá. Mas posso saber pra quê? Pra ver quanto vale. Tem boas carnes. Vai dar um bom dinheiro. Vai vender os cabritos, marido? É uma ideia apenas. Para ajudar a pagar os estudos da Maida. E nós? Como é que vamos ficar? Vais largar tudo por causa do sonho de uma filha. Mas, Benilde, vai ser bom pra todos. Quando a Maida formar-se e conseguir um bom emprego, vai poder ajudar os irmãos. Oh! Ajudar. É pra Samuel e Chiluva viverem de esmola de Maida. É isso. Tudo bem, marido. Tudo bem. Faz o que quiser. Vende os cabritos, as galinhas, os patos. Até os pombos podem vender. Eu e meus filhos vamos ficar aqui a morrer de fome. Enquanto consegue satisfazer os sonhos da queridinha filha. Vende, marido. Vende tudo. Vende. Enquanto, Chavissa. Olá, belezura. Vocês chegaram pra mim? Fica lá. Eu não vou atender esses coisas. É, desculpa. Chavam a jogar a posse? Sim. Quais é que? Sem metade. Sem metade. Sou dentro. Eu também quero jogar. Eu sou muito bom nesses coisas, cara. Será? É, é, é. Deixa eu mostrar essa carta. Deixa a carta. Ganhei! Ganhei! Tu te disse... Oh, bom! Hoje o dia é muito bom. Oh, bem-vindo, padrão. Tudo bem. Eu não quero jogar aqui com o Vasco. Talvez. Estás a jogar aposta? Bem mesmo. E olha que já ganhei toda essa mole. Ah, estou dentro. Está dentro? Aposto 500. 500? Uhum. Mas eu só tenho 400. Pode jogar. Se ganhar, é tudo seu. Se perder, fica já de ver. Oh, ok. Estou dentro. Vamos a isso. Estamos juntos. Olha, deixa eu olhar. Eu sou bom. Eu acho que o dia é meu. Distribui-te de boas, cara. Acho que vai mexer o bolso de mole. Agora tens uma dívida comigo. E então? Como é que vais fazer para pagar? Gostas dela? Se quiseres, posso te apresentar. É minha amiga. Sua. Achas mesmo que eu ia... Não, não. Eu não preciso da tua ajuda para sacar uma dama. O problema é que eu não tenho dinheiro. Vou fazer o quê? Não tenho outro dinheiro. Vou dizer como vais fazer para pagar. Como? Tens de me arranjar uma empregada. Empregada? Mas deve ser uma empregada que seja mesmo boa. Entendeste? Empregada boa? Boa! Oh, que avô! Vou dar mais água. Eu tenho sustão para tudo. Mas já perdi todo o meu dinheiro. Já não interessa brindar nada com vós. Darão mais uma cerveja aí. Vou afogar as mágoas. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Que cara é essa? Estou bem, mãe. Sou um pouco cansada. Tens que descansar mais. Hum? E comer mais também. Ok? Está bem, mãe. Não se preocupe. Agora tenho de ir. Só vou trazer ao trabalho. Mas deixa terminar aqui. Deixa, deixa que eu termine. Obrigada, mãe. É uma pena termos de fechar a oficina dos CITES. Mas tem outros planos de expansão para abrirmos novos caminhos e aumentarmos os lucros. Com este projeto, vamos poder crescer em toda a região austral de África. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, mãe. Desculpe um pequeno atraso. Mas não vou levar muito tempo. Tenho um comunicado importante a fazer por ser a principal acionista desta empresa. Bom, senhoras, como sabem, este é um negócio de família. Construído sobre os valores em que meu pai acreditava. Desde muito novo, meu pai sempre soube o que queria fazer para o patrimônio crescer. Meu pai... Eu fiz a minha parte. E meu filho, Ivandro, também tem feito um belíssimo trabalho. Mas nós somos uma família grande. O outro filho, mais novo, Mauro, também tem feito um bom trabalho no seu departamento. Mas o meu desejo é que ele cresça e deixe a sua marca na empresa. Não só através das iniciativas de solidariedade que nós promovemos. Não. Mas que ele cresça. Por isso, senhores... Eu decidi... Atribuir o cargo de COO... Ao meu filho mais novo. O Mauro Citoi. O Ivandro vai deixar de ser presidente interino da empresa e regressar para o cargo de diretor-geral, onde já mostrou ter grandes capacidades. Desta forma, poderá ajudar o seu irmão mais novo nas novas funções. Obrigada, senhores. Tenham um bom dia. Com licença. Lígia? Foi destituído. Ouvi um zuzu entre as secretárias, mas não consegui te avisar a tempo. Eu comecei a trabalhar aqui com 18 anos. 18 anos! E o Mauro nunca fez nada. Brinca aos eventos e gasta o dinheiro que eu me esforço em ganhar. Eu sei, baby. Mas tens que te focar no que é importante. Foca-te, amor. Focado? Sim! Focado de o quê? O que é mais importante do que a minha mãe ter me tirado o tapete de baixo dos pés? Estar a pegar este mesmo tapete, estar a estender em frente do seu filho querido, que nunca entendeu nada de negócios. Evandro, relaxa. Ok. Nós vamos arranjar uma maneira de fazer com que a tua mãe pague por isto. Está bem? Nós somos uma equipa, amor. Ainda estamos na empresa. Ainda estamos em jogo, amor. Talvez seja a hora de mudarmos as regras. Saires da sombra da tua mãe e agarares o que deu. As encomendas aumentaram um pouco nos últimos dois anos. Sim, mas a taxa de crescimento ainda é muito lenta. Ainda pode ser. Estamos a fazer peças muito caras, com menos despesas para o salário. Mas ele tem que fechar a oficina rapidamente. Registou a chamada. Deve estar ocupado. Mas ele tem que fechar a oficina rapidamente. Lígia, achas que ele vai dar um bom presidente? Não sei. O Mauro é inteligente. Sabe falar bem com as pessoas. Ele tem feito um bom trabalho no Departamento de Responsabilidade Social. Mas gerir um negócio é diferente. O Mauro me lembra muito o pai da senhora. Tem o nome dele. E o mesmo coração também. É verdade. O Mauro saiu muito ao meu pai. Espero que não tenha tido problemas com teu pai no outro dia. Não. Ele é um pouco protetor, nada mais. Com uma filha tão bonita como tu, eu também não estaria tranquilo. Manamaida! Manamaida! Samuel! Estás a fazer o quê aqui? Vim trazer-te isto que me pediram para te entregar. Ei! Tu não és o homem que veio lá da cidade? Sim, sou. Sou Samuel. Samuel. Isso é falta de educação? Não podes estar aí a fazer perguntas das pessoas que não conheces. Não faz mal. Tu não estávamos a jogar futebol ontem quando passámos de carro? Sim. Me viste? Ya. Tu és maninho bom. Vi-te a dar os toques de bola. Devias apostar nesse talento. Muito obrigado. Sou Mauro. Estão aqui os documentos que pedimos. Muito obrigado. Ouviste o que ele disse, Maida? Talento. O teu irmão tem talento. Não. Samuel. É a bolsa de estudos que eu consegui. O pai já não precisa mais se preocupar com a minha faculdade. Eu est.. É a bola de estudos que eu pesquiso pra ficar móvel. Eu quero ser som. Eu quero ser luz. Eu quero ser cor. Eu quero ser um canto. Eu quero ser chão, equilibrar o ponto Abrir o coração, a brilhantar o conto desta canção Melodias, histórias do infinito Quem dera ser um grito além do sol Eu quero ser, a brilhantar o conto Obrigado.